Um dia mais pra ser feliz e viajar De canções, de paz, seu povo maravilhoso vai fazer Que maravilha! O que é assim, tão claro e bom, magia e sol Do mundo em mim, que se encher de som, se eu dou o maior Do mundo em mim, que se encher de som, se eu dou o maior Sereno de emoção, grão da tua raiz Choro do meu banhão, papel do meu banhão Voa no coração, batéria de luz O sol em cada mão Sereno de emoção, grão da tua raiz Choro do meu banhão Um dia mais pra ser feliz e viajar Um dia mais pra ser feliz e viajar Um dia mais pra ser feliz e viajar Do mundo em mim, que se encher de som, se eu dou o maior O em mim, que se encher de som, se eu dou o maior Do mundo em mim, que se encher de som, se eu dou o maior Lua no coração, batéria de luz O sol em cada mão Sereno de emoção Grande a tua raiz Choro do teu banhão Rua no coração Matéria que relou Tem sol em cada mão Sereno de emoção Grande a tua raiz Choro do meu banhão E sairão Domingos mais Dos coros teus E dançarão Aos ancestrais No altar De Deus E sairão Aplausos